A Audi anuncia investimento de 10 milhões de reais para reforçar a infraestrutura de recargas de carros elétricos. Confira! A Audi do Brasil anunciou que vai investir 10 milhões de reais em infraestrutura de recarga de veículos elétricos em todo o país até 2022. Ao todo, serão 200 estações instaladas em parceria com a empresa Engie como parte de estratégia de eletrificação da Audi. O CEO e presidente da Audi do Brasil, Joanes Rochek, ainda confirmou a chegada no país do Audi e-tron SUV 100% elétrico da empresa na primeira quinzena de abril. Segundo a Audi, em diversas pesquisas sobre veículos elétricos, a infraestrutura de recarga sempre aparece como um dos pontos de maior preocupação dos potenciais consumidores. Este investimento está em linha com o objetivo de aumentar as opções de carregamento para a chegada do Audi e-tron, primeiro SUV 100% elétrico da marca, que terá as primeiras entregas aos clientes na primeira quinzena de abril. A Audi possui o maior parque de carregadores elétricos do mundo, com 75 mil pontos de recarga na Europa e nas Américas. Os 200 carregadores serão do tipo AC, com 22 kW, e segundo a montadora, será a infraestrutura de recarga mais potente já instalada por uma montadora no Brasil. Todos os pontos serão equipados com um plug do tipo 2, que é o padrão europeu, e qualquer veículo com esse mesmo tipo poderá usufruir do equipamento. O objetivo é instalar os 200 pontos em shoppings, academias, hotéis, clubes e restaurantes, ou seja, localidades que o cliente frequenta. Pode deixar o veículo carregando enquanto realiza outra atividade. Além disso, a Audi criou também um canal para que estabelecimentos indiquem interesse em receber a instalação de um ponto de recarga. Basta enviar um e-mail para e-tron.com.br com as informações do seu local para participar do processo de seleção, liderado pela própria Audi do Brasil. A estratégia faz parte dos objetivos globais da marca de se tornar uma empresa neutra em carbono até 2050. A Audi anunciou também que até o lançamento do primeiro SUV 100% da marca no país, 14 concessionárias terão a bandeira e-tron. Cada uma delas terá representantes especializados para oferecer a melhor experiência em toda a jornada do cliente. Todas as concessionárias também terão pontos de carga rápida e pelo menos um veículo e-tron para test-drive. Os 14 Audi centers habilitados estão localizados em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Londrina, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Vitória e quatro em São Paulo. E a Bahia, por enquanto, está fora. E a Bahia, por enquanto, está fora.